Buenas Indiadas Chiru Abagolado, mas eu não vou tocar nada porque cheia desse bichinho aqui eu não entendo, mas eu vim falar para vocês aqui da melhor música do mundo, o Chiru não tinha como ser diferente, até minha prenda me disse agora, mas tu vai largar o vídeo ali direto né, não é de boia, mas acho que o Chiru desde o princípio quando fez esse canal, tinha esse objetivo tanto de levar a cultura gaúcha, o churrasco, o pouco conhecimento que eu tenho dentro do que eu sei de poder ajudar os outros e eu acho que eu não seria diferente agora, toda vez que me toca o coração eu tenho que fazer e todo mundo sabe que o Chiru está sempre tentando ajudar de alguma forma, se não dá infelizmente financeiramente que não está fácil para ninguém né Indiado, e graças a Deus vocês vêm me ajudando mas o Chiru, eu vou largar o bichinho do lado que tem música e não entendo nada Indiado, vou pegar o meu violão aqui ó que aqui é a gaúcha, esse aqui eu sei tocar, é o que eu sei tocar, e aqui a gente tem né, a gaúcha daqui que é o dinete que é o do campo, então quando a indiada sai ali para o campo tem sempre o indivéi que fica ali fazendo a boia e eu sou um desses aí, eu não sou dinete, eu não sou tocador e... Que coisarada aí, eu acho que cada um tem o seu valor, tem o seu... tem o seu dom né Indiado, eu queria, eu vim aqui para pedir para vocês, até de uma forma... eu estava ontem vendo uma live do... Mauro Moraes, tá, é um... um violeiro aí, muito velho e cantador É... consegue dar uma olhada aqui o Chiruzinho Tá aqui ó, tem canal no Youtube, Mauro Moraes, tá Tá aí o Mauro Moraes, música buena, música que enche o coração Então, o Chiruzinho deu um zoom aí Tá, mas é Mauro Moraes, não pegou bem agora ali, é Mauro Moraes E eu vim aqui, ontem eu acompanhando a live dele, eu vi que... que embargou a voz do... 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 do Mano Véi Quando ele falou na situação que todo mundo vive de evento, o Chiru faz churrasco, tem os indivéi o que canto E... tantos aí né E... claro, tem os... os que se destacam ali, que é mérito deles, que hoje tem as lives já com QR Code E o indivéi lá na sala dele, ali né, dentro das possibilidades dele, embargou a voz ali, quando falou da situação que não tá fácil Já faz um tempo que a gente não faz evento né Inclusive o Chiru e o Chiru agradece a todos vocês, porque é de vocês que eu tenho conseguido manter o canal E acho que a coisa mais importante da gente é quando a gente faz o que a gente gosta Eu... eu vejo que ele mantém ali o... o... vem mantendo o canal dele Porque é o que ele gosta de fazer, da mesma forma que o Chiru gosta aqui E... e... até... eu salientar pra vocês aqui, eu vi agora num... um comentário Que me deixou muito faceiro, muito emocionado até, nos meus vídeos Que um pai botou ali, ó, meu filho de 8 anos, olhou pra ti no teu vídeo, Chiru E ele disse... até me espantou e ele disse o seguinte, ó, o Chiru faz churrasco porque ele gosta Ele não faz churrasco porque ele quer ganhar dinheiro ou por isso e aquilo E a expressão de uma criança de 8 anos, é... é... ele disse, ah, acho que foi a maneira de ele dizer que ele... ele gosta de ti E isso aí não tem preço, né, em diante Então quero pedir... deixa eu tomar um mate aqui que eu tô... tua voz já... já se perdendo também Ah... quero pedir a todos vocês... ah... e falar que a melhor música do mundo é a música da solidariedade Ah... a música que tu vai... que leva carinho, que leva apoio, seja da forma que for Então quero pedir pra vocês... ah... pra ir lá, se inscrever lá no canal do Índio Véio Às vezes a prenda tá limpando a casa, se tu gosta de uma música gaúcha Vai lá, se inscreve, bota ali, Mauro Moraes, Índio Véio Bagual, humilde Tá sempre mandando beijo e abraço ali pros inscritos, tem o maior carinho pela... pela endiada ali Então a gente tem que dar aquela apoiada, quem gosta da música tradicional, né, eu digo a tradicionalista A nossa aqui, ó... a música gaúcha Peço aí que vá lá, muitos inscritos estão aprendendo a gostar da... da música aqui, da nossa música, né Tem gente lá no Ceará, ô Chiru, eu tô escutando aqui José Cláudio Machado, João Luiz Correia, né Então eu peço que quem tá escutando aí, que escute lá, vai lá, diz, ó, eu vim pelo Chiru Abagualado Comenta lá, faz engajamento, dá aquela força no YouTube Que eu garanto que, além de tu tá fazendo essa... vamos dizer, estendendo a mão, né Esse ato de carinho ao irmão, ao próximo, tu vai ficar encantado com as músicas E a música é maravilhosa na nossa vida, né, Chiru, traz alegria, traz felicidade Busca, às vezes, uma lembrança, um pensamento daquilo que tu passou, daquilo que tu viveu E, às vezes, até te toca pra cima Quando tu tá numa situação de dúvida, de tristeza, a música te levanta, te ergue, né Então, eu quero pedir, eu sei que eu tenho uma família gigante, maravilhosa E até peço desculpa por não tá dentro do feito do churrasco ali, da linha do churrasco Mas não seria o Chiru, não é o Chiru Abagualado, não é o Marcos, o Chiru Aí, se fosse de outra forma Então, eu peço aqui a toda a minha família, e sei que vão lá, vão escutar, tenho certeza disso Tá, que vai lá, Mauro Moraes, no YouTube, te escreve Diz que veio pelo Chiru Tamo junto, a gente vai, aliás, um grande abraço a toda essa indiada Que eu sei que não tá fácil, né, indiada Aos artistas também, e a indiada do canal, que também vem me apoiando Porque cada pai, cada mãe de família, sabe da sua luta E não tá fácil pra todos nós Tá bom, é, Landiara? Eu deixo aqui meu abraço, meu carinho Um ótimo domingo É um videozinho extra, o Chiru ficou embargado com aquilo Eu dormi com aquilo, assim, quando eu vi a live ali, né E aí não tinha como ser diferente, tá Dentro do coração do Chiru E levar, tentar auxiliar Dentro da forma que eu tenho aqui Mas que estamos todos juntos Aí, e que o Pátria Maior abençoe grandiosamente o domingo de vocês Obrigado, indiada Eu vou tocar o meu espeto E vou no No mate que tá boendo aqui, tá Beijo no coração, obrigado pelo carinho Um domingo abençoado E amanhã tem live aí O Chiru vem pra conversar um pouquinho com vocês amanhã Obrigado pelo carinho Me espera amanhã na live às 20h30, tá Não é, Landiara? Obrigado pelo carinho Mauro Moraes, grande abraço, índio, velho Tamo junto aí Obrigado pelo carinho, Landiara Tchau, tchau 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 Tchau